Fala pessoal, tudo bom? Por aqui é o Lucas e nesse vídeo rápido, objetivo, quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o método Renda de Vídeos, que é um método que vai te ensinar e te guiar passo a passo a ganhar dinheiro assistindo vídeos, seja no YouTube, TikTok, Instagram e outras plataformas que são apresentadas dentro da área de membros. Só que eu tenho uma informação muito importante que vai fazer toda a diferença para você ter ou não ter resultados eficientes com esse curso Renda de Vídeos. Primeiro ponto pessoal, sem perder tempo, é muito importante fazer o cadastro através do site oficial para você contar com toda a garantia, contar com a área de membros correta, com as videoaulas dentro de um contexto e o principal com o suporte que o pessoal oferece lá dentro, tá legal? Isso é muito importante porque eu vejo muitas pessoas aí acabando se iludindo com promessas, com ilusões, não sei se isso o pessoal está agindo de má fé, algum tipo de golpe ou de repente passando informações incorretas, mas o Renda de Vídeos, ele não pode ser comercializado em plataformas como Mercado Livre, Todo Oferta, OLX, só que infelizmente surge algumas pessoas prometendo rios e fundos aí que você vai ficar rico da noite para o dia e na verdade não funciona assim. Eu estou seguindo o método passo a passo, tem dois meses, tá? Só que não é oba-oba, tem que seguir um cronograma, tem que seguir o passo a passo para você conseguir atingir as metas, conseguir efetuar os saques e aí dessa forma você consegue transformar de repente a sua renda extra com renda de vídeos até mesmo no seu principal trabalho. É possível sim, você pode ganhar dois, três, cinco, sete, dez mil por mês, mas isso vai depender exclusivamente do seu esforço e o quão comprometido você vai estar em aplicar a estratégia no dia a dia. Então, de uma forma assim bem rápida, bem objetiva. Como é que funciona a renda de vídeos? Qual a principal meta, né? O objetivo que ele tem aí para te guiar o passo a passo. Então o YouTube, ele quer expandir cada vez mais a sua marca, tá? Eu falo YouTube porque é uma das plataformas e é a maior de todas. Então com isso, ele acaba pegando o percentual do pagamento dos anunciantes que estão fazendo anúncios na plataforma para expandir também o seu negócio, seja físico ou digital. E com isso ele pega um percentual desse pagamento e transfere para a gente que está na outra parte, na outra ponta, ganhando dinheiro e exclusivamente assistindo vídeos. Claro que esse percentual é um percentual bem baixo em relação ao que o YouTube ganha, que é o dono dos anunciantes. Porém, a gente tem a liberdade de assistir vários vídeos por dia. Então a gente consegue ali, né, meio que escalar um pouco o resultado. Volto a dizer, você não vai ficar rico da noite para o dia. Mas é uma estratégia que se for seguida passo a passo, você consegue sim tirar um dinheiro legal, tá? O meu amigo mesmo, ele trabalhava como gari até três meses atrás. Decidiu pedir as contas porque hoje ele está ganhando a casa de 5 a 7 mil. Eu não vou mentir, sou um cara um pouco preguiçoso, então eu ganho um pouco menos. Eu ganho entre 2,5 a 3, 3,200 porque eu tenho também poucas horas. Eu tenho meu trabalho, né? Ainda não tive coragem de pedir as contas ou até mesmo fazer um acordo. Então eu continuo no meu trabalho. Mas o renda de vídeos já tem me dado uma renda extra bem interessante. Então vale muito a pena para você sair do vermelho, para você de repente aí pagar alguma conta atrasada. Ou até mesmo, como eu falei no começo do vídeo, fazer disso a sua profissão de hoje em diante. Porque é um mercado que só tende a crescer. Porque YouTube e outras redes sociais precisam expandir a sua marca. Então sempre vai ter os anunciantes e sempre vai ter a gente que vai estar lá para avaliar o produto, os vídeos, assistir conforme é orientado dentro da área de membros, seguindo passo a passo. E com isso vem os resultados a médio e a longo prazo. Tá legal? Então volto a dizer o link do site oficial para vocês contarem 100% com a garantia. Se eu não me engano são sete dias de garantia onde você pode testar o produto. Está aqui abaixo na descrição e também fixado no primeiro comentário. Obrigado pela atenção, desculpa aqui se ficou algum erro, alguma falha, não sou nenhum cara técnico, profissional. Só queria compartilhar a minha experiência sincera, porque é um vídeo caseiro, só que tem gerado ótimos resultados. Então eu queria compartilhar com vocês. Tá legal? Muito sucesso com renda de vídeos. Um abraço e até a próxima.